Fala galera, beleza? Aqui é o Ed novamente, olha onde eu estou de novo, isso mesmo Como prometido, já foi instalado a EFT lá no ONU, tá galera? Não consegui filmar a parte da instalação porque o carro ficou aqui pra instalar Mas né, promessa é dívida, então vou cumprir aí a parte mais importante que é O acerto do carro no dinamômetro, tá? Já foi passado no dinamômetro Eu vou jogar aqui também no vídeo pra vocês verem Assim que foi feita a instalação ele passou lá, mandou o vídeo aí, mostrou pra gente como ficou Beleza? Meu pai levou o carro pra casa, tudo Só que agora meu pai comprou uma polia regulável nova, tá? Comprou um sensor TPS novo Então vamos passar novamente aí no dinamômetro, vamos ver se a polia regulável vai dar diferença, tá galera? Vamos ver aí com o que que vem aí de potência, o que que vem de cavalo aí no ONU Lembrando que ele é um carro aspirado, tá? Não é um carro turbo E tá andando muito, galera Posso falar que, ó, isso que eu ando sempre na beca, cara Ela é um carro forte, mas o ONU também de saída tá muito animal, galera Tô aqui novamente, esperando aqui Vamos preparar tudo que vai tirar esses carros aqui pra poder colocar o ONU ali no rolo Beleza? Vamos tentar ver quanto que dá de top speed aí, de velocidade final Tá jóia? Se for novo aqui, se não for inscrito ainda, botãozinho vermelho aí Inscreva-se no canal pra dar aquela força pra gente Tá bom, galera? É isso daí, então segue o vídeo Mano, só raiz, ó, dá um ligue Mano, só raiz, ó, dá pra gente Galera, dá um ligue no freio Mano, olha isso, mano Bem diferente, hein? Chegou o hatch look Olha, galera, FT Aí, quem vê esse um ninho na rua não dá nada, né? Aí, ó, meu ninho Meio hatch look, parecendo que tá meio largado O senhorzinho dirigindo Ai, mano Pergunta aí pro cuprinho ensinando esse Uno Ele deu uma volta, né, pai? Pergunta pra ele E olha que ele tá com o carro forte, hein? Vamos ver então, hein, galera Chegando a hora de colocar o carro no rolo Vamos ver, vamos ver Aí, galera Esse chevetinho vermelho aqui Vou ver se eu ponho só um pedacinho de um vídeo Ele saindo em uma arrancada Pra você ver se é forte ou não Vou te mostrar um detalhe aqui Olha só a embreagem desse carro Como é diferente, hein? Vem aqui comigo Olha lá Quem olha assim, ó Se engana, hein? Parece que é originalzinho Tudo Aí você vem aqui e dá um ligue Olha só a embreagem do carro, mano Que bagulho louco Olha isso, galera Uma porrada de disco aqui Pra aguentar a potência Olha só Mangueira de combustível O Uno 1.6R tá com umas mangueiras assim E agora por baixo também, hein, galera Enquanto isso Fazendo aí as preparativas, ó Pra ligar o carro no Dina Vou mostrar aqui, ó Como que ficou, galera Quem não viu ainda Aqui a gente vai trocar Vai colocar um mangote Vai colocar uma curva aqui E outro mangote aqui É só provisar e vai trocar esse filtro também Vai colocar um filtro maior aí Deixa eu ver se eu ligo a luz aqui Agora sim, com a luz ligada Bobina aí, ó Bobina de qual que é essa aqui, pai? Corsa? Bobina de Corsa Dá um ligue nas mangueiras do combustível, galera Tá vindo direto lá do tanque, ó Olha o calibre das mangueiras Agora o negócio ficou bruto, hein Mangueira de combustível, monstra Fiação aqui, ó Da injeção da Futec Da Futec aí, ó E dá um ligue aqui, ó Um segredinho a mais, ó Coletor agora tá tudo com manta térmica Pra não passar caloria pro coletor de admissão Tá até lá embaixo Depois eu vou mostrar a foto aí Como que ficou Tá ficando mexido agora Fussadinho agora, hein Aí, galera Vamos ver se dá pra mostrar aí embaixo do carro Pra vocês verem a linha de combustível Como ficou E o escape Olha lá, galera A bomba embaixo do carro agora Olha aí o escape Que ignorância Deixa eu mostrar aqui a bomba elétrica pra vocês Dá um ligue A polia regulável Aí quase tudo amarrado já Tem que amarrar pra caramba, hein Olha isso Não dava pra postar um cálcio não Deixar o Feio de mão puxado É É Olha isso Olha isso Olha isso Galera, deu ruim aqui O alternador tá dando um probleminha Bem agora na hora de passar no dinamômetro Mas eles vão dar um jeito aqui Vai deixar carregando ali Vai pôr no aparelho pra ficar carregando o carro Pra conseguir fazer a regulagem Vai ter que regular o ponto aí da polia regulável Tudo certinho Fazer o acerto fino aí da FT Tá bom? Acho que vai fazer mais um mapa, se eu não me engano E é isso, mas Segue o plano aí Vamos continuar aí com a filmagem, tá? Vamos ver quanto que vai vir aí no dinamômetro Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí galera, isso tá dando um grauzinho ali ainda Tchau, tchau, tchau Vamos ver se vem mais potência, hein Tchau Tchau Dando mais um grauzinho ali, vamos ver se vem mais alguma coisa O maluco saiu de 105 da última vez, né, sem a fuzinha Quase 120 de roda De motor vai pra quanto? Galera, quase 120 de roda Quanto? Praticamente 140 cv de roda 142 cv de roda, mano Top Ô Eder, dá pra gente fazer top speed Pra ver qual que é a máxima que o carro dá Vamos fazer só pra ver quanto que tá dando de final também Galera, vamos fazer final, hein Galera, vamos fazer final também 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 . 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 Espera aí galera, isso aqui eu vou até filmar, vou até filmar o maluco que manda Deu 200, no corte e no câmbio, se tivesse 50 centavos de câmbio a mais, passava dos 200 Passava Bora lá mexer nesse câmbio então, agora fazendo o mapa mais econômico esse Opa caramba hein meu O parque dele, põe em cima E está no máximo, tá no máximo E eu coloquei a olho aí Foi você que pôs né? Ficou 2 graus agora, acertei os 2 graus Eu levantei a roda dentro do chão e fui graduando na mão Aí mostra a velocidade final que deu tudo no Dino Olha ele, sabe que a feria aumentou aí O gráfico dele começava caindo, ele começava a manter uns 50 cavalos para depois crescer Agora ele já vai subindo direto Já veio para quase 12 kg de torque Nesse 12 kg de torque ele só ali em gradual, tem 80 cavalos e depois cresce Caraca Vou pegar os dois debaixo aqui, vai fazer muita diferença naquela pegada rápida Dá para empurrar a trebeca dele lá? Não sei Não sei não, eu vou fazer o remap agora da suba Aí galera E aqui ficou com dois mapas né? Ficou com dois mapas Tem um mapa de 10 cavalos Que é um mapa de rua e um mapa econômico de 110 cavalos 110 cavalos que é para economizar um álcool Uns 10 cavalos de combustível Galera então é isso, vocês viram aí Meu Foi assim um ganho muito bom galera Estou muito contente, muito satisfeito mesmo Mas está andando para caramba Ele já estava andando muito antes do acerto Agora vamos dar um rolê aí, vou filmar também um pouquinho galera Para mostrar para vocês como ficou mano Ficou muito, muito nervoso, muito nervoso E para quem achava que não chegava em 200 Um ano aí ó Dá 200, ele só não passa mais por causa do câmbio galera Que falta um pouquinho de câmbio ali no final Se a gente mexesse nesse câmbio aí E deixasse a última ali um pouquinho mais longa O carro ia passar fácil dos 200 Segundo o preparador que só faz carro forte galera Só tem carro forte, carro monstro aqui E todo mundo se surpreendeu aqui Tem um pessoal aqui, todo mundo se surpreendeu com o Uno aí galera Tá, porque como já disse antes E é aspirado, não tem turbo, nada Só comando bravo, escape e as maldadezinhas aí que a gente tinha feito E o resultado é super positivo então galera É isso daí, vamos bora testar na rua agora Galera Falou Tá agora Tá agora no exalternador Caraca Tá andando muito Você é louco Nossa, o carro até pulava nos diamóveis lá, você viu? É, pulava mesmo hein Tá andando hein Galera, tá muito top velho Tá demais mesmo Ai viu Nossa, tá muito top hein Que legal Essa é o dado não A subida que deu né Foi galera, tô conversando aqui com meu pai Que tem muita gente que fala que a polia não dá diferença e tal Mas lá além de ganhar cavalo, de ganhar potência Ganhou curva de torque aí galera Ao invés de ficar com aquela curvinha e depois subir Ficou uma curva já crescente desde o início ali Deu uma diferença enorme enorme, muito grande cara E aí ele também deu né, o acerto fino lá da FT Vocês viram, ficou com dois mapas Um mapa econômico e um mapa forte Tá no econômico né Ah Nossa, você pô no forte então Galera, ficou muito bom Esse aqui é o mapa econômico Aí é pra trocar o mapa Aí Ajuste 1 Ajuste 1 É esse? É Rua 1 Oi? Rua 1 Rua 2 Rua 1 Rua 1, forte ativo Rua 2 Rua 1 Rua 1 Essa rua ainda é ruim né Também O que é isso? É que está uma torta aqui galera, então não dá para esticar, mas está andando muito. Vai até para trás do banco sem querer. Não acelera aí tanto não, tem que tirar o pé né? Não, não, passei aqui. Não, não, passei aqui. Não, passei aqui.